Então nós colocamos o testemunho da pessoa e nós vamos seguindo a indicação pendular em um determinado ponto. Olá, aqui é o César Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de quatro palavrinhas muito importantes em radiestesia e que eu vejo muita confusão acerca de principalmente duas delas que eu vou colocar no final. E essas palavras que eu vou falar um pouco, explicar um pouquinho, que são muito importantes em radiestesia são o certo, o errado, o melhor e o pessoal. São quatro questões que eu vou abordar nesse vídeo e que são importantes nós sabermos bem a distinção entre elas para fazermos um bom trabalho e isso nos ajuda também em pesquisas, na relação com outros radiestesistas. Eu vou começar aqui falando acerca dos dois primeiros princípios que nós devemos ter em mente quando praticamos radiestesia. A questão do certo e do errado. Isso do ponto de vista técnico. Então eu vou explicar um pouquinho como nós podemos entender o certo e errado em radiestesia e como nós não devemos entender. Primeira coisa, certo e errado nós não podemos ver em radiestesia assim como a verdade, o erro de forma absoluta e tudo mais. Eu defino como certo em radiestesia uma série de técnicas e procedimentos que têm sido adotadas principalmente pelos grandes centros de radiestesia, pelos grandes pesquisadores, porque elas têm se mostrado válidas através do tempo. Tá certo? Então essas técnicas, elas acabaram permanecendo enquanto que uma série de outras técnicas vieram, ficaram, foram embora. Essas permanecem. Então nós podemos colocar que isso seria o certo em radiestesia, ok? Como eu disse, isso não é verdade absoluta. Até porque o certo em radiestesia é passível também de ser revisto em algum momento. O certo é passível também de aperfeiçoamento em radiestesia. E por errado nós podemos definir exatamente aquela questão do contrário. Ah, Sérgio, mas por que é importante a gente saber isso? Vocês vão entender até o final do vídeo. Fica comigo até o final. Porque principalmente a questão certo e errado, a gente vê muito aqui na radiestesia, quase todo dia quem pesquisa. Agora questões como melhora e o pessoal, pouco são abordadas. Um exemplo bem simples aqui, do certo e errado, que fica até mais fácil. Por exemplo, nós podemos dizer que isso daqui é uma forma correta de segurar o pêndulo, tá? Para uma pesquisa. Isso daqui, por exemplo, é uma forma errada, tá? Eu sei porque sempre tem aquele que gosta de discutir que, ah, mas o certo e errado é relativo. Então quando eu falo certo e errado, eu estou me referindo realmente a erros e acertos aí dentro de questões técnicas, tá? Já abordei esses dois logo de cara, mas eles não são o mais importante dentro desse vídeo. O mais importante, e agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, já que você ficou aqui até agora, São os próximos dois conceitos que eu vou explicar. O primeiro é aquilo que eu defino como o melhor. Porque veja, muita discussão que eu vejo dentro da radiestesia está muito centrado nessa história do que seria o certo, do que seria o errado. E eu vejo muita gente defendendo muita coisa que, não raro, não tem relação nenhuma com o certo ou o errado, ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso daqui é um ponteiro, também conhecido como apontador. Eu utilizo muito no meu trabalho de pesquisa. Então aqui eu tenho testemunho, por exemplo, de uma pessoa e eu quero saber como é que está o sistema circulatório da pessoa, como é que está fluindo a energia pelo sistema circulatório. Então eu vou com o ponteiro aqui e eu começo a ver toda essa parte circulatória em pequenas partes. Então o ponteiro vai me ajudando, ok? E eu vou pesquisando. Está em harmonia. Aqui já tem um bloqueiozinho. E eu vou seguindo aqui com o meu ponteiro. Aqui tem um desequilíbrio nessa parte do sistema circulatório. E eu utilizo muito o ponteiro ou apontador nesses casos. Mas por quê? Porque é certo usar o ponteiro. Veja bem, não é questão do certo ou errado. É porque o ponteiro facilita o trabalho. Ele é aquilo que eu categorizo como o melhor. Essa prancha aqui, por exemplo, do sistema circulatório. Não sei se dá para ver bem, mas é muita coisa. São muitos detalhes aqui que eu tenho que pesquisar. Então não é que é o certo fazer com o ponteiro. É perfeitamente possível fazer sem ele. Poderia usar o dedo, por exemplo. Só que com o ponteiro é mais fácil. É mais preciso. Eu ganho tempo. Então está na categoria, na verdade, do que é melhor. E não necessariamente certo ou errado. E boa parte das discussões que eu vejo em radiestesia, muitas vezes, é simplesmente por uma questão dessa. Não é porque uma coisa está certa ou errada. É porque às vezes é uma coisa melhor. E aí o pessoal fica discutindo se é o certo ou se não. Um outro exemplo. Posso dar um outro exemplo aqui para vocês. Isso daqui é um pêndulo, por exemplo, com letras hebraicas. Com esse pêndulo nós podemos detectar a influência psíquica de uma pessoa sobre outra. Ok? Por exemplo. Então nós podemos utilizar esse pêndulo. E eu uso ele por quê? Só com ele que é possível detectar uma influência psíquica? Não. Você pode utilizar diversos outros pêndulos. Você pode até usar um pêndulo de uso geral para isso. Mas um pêndulo específico para esse tipo de trabalho, ele normalmente facilita o seu trabalho, ele aumenta o grau de precisão, o que é importante. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de precisão em análise. Para tirar um pouco aquela ideia de que qualquer pesquisa tem o mesmo grau de dificuldade, toda radiestese tem o mesmo grau de precisão em qualquer tipo de análise. Não funciona assim. Então quando eu utilizo instrumentos adequados, um sistema adequado, não é porque é o certo ou errado, mas porque é melhor. Vou dar um outro exemplo aqui. Isso daqui eu mostro em diversos vídeos. Então quem me acompanha já deve saber que é um biômetro. Se não aprendeu em outra fonte, já deve ter visto aqui. Com o biômetro, nós podemos detectar padrão bovinho de uma pessoa, de um local, de um alimento. E nós fazemos isso normalmente a partir de uma determinada técnica. Então nós colocamos o testemunho da pessoa e nós vamos seguindo a indicação pendular em um determinado ponto. Ela nos dá uma indicação e nós fazemos uma leitura. Ok? Então através da régua de bovinho é que eu vou fazendo essas medições. Existem outras formas de se fazer isso. Eu não preciso obrigatoriamente da régua para medir o padrão bovinho de uma pessoa. Ok? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês rapidinho. Eu poderia utilizar o sistema de pergunta e resposta. Eu não tenho um biômetro à mão. Eu não tenho. Eu simplesmente esqueci em casa. Perdi. Quero saber o padrão bovinho. Então eu quero saber se eu me concentro se ele está acima de mil unidades bovinho. Acima de mil. Acima de dois mil. Acima de três mil. Cinco mil e cem. Acima de cinco mil e duzentos. Acima de cinco mil e trezentos. Acima de cinco mil e quatrocentos. Estou aqui. Aqui em torno de cinco mil e trezentos até cinco mil e quatrocentos. É perfeitamente possível. Posso seguir outro. Outra forma também. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nove mil, dez mil. Vou aqui. Mil. Dois mil. Três mil. Quatro mil. Cinco mil. Cinco mil. Ok. Cinco mil e cem, duzentos e trezentos. É assim eu vou seguindo. Até chegar em uma determinada medição. São formas. Por que eu uso uma régua, um biômetro? Por que facilita o trabalho? Por que é mais simples? É muito mais fácil. Sexta-feira, esses últimos dias aí, por exemplo, eu peguei para fazer umas análises. Então foram seis casos em sequência que eu fui analisar. Imagine se para cada um desses casos, você vai analisar de repente. É porque tem isso, né? Muita gente fala assim, ah, porque não é necessário certas coisas. Porque eu consigo fazer sem. Consegue. Muitas vezes até porque a pessoa tem uma atuação restrita em radiestesia. Ou pesquisa só algumas coisas. Agora você imagina, se você tiver que fazer seis análises, por exemplo. Você vai pesquisar como é que está o padrão energético de vários sistemas, de vários órgãos e tudo mais. Você imagina se você for ficar cada um deles ali. É acima de mil? É acima de dois mil? É acima de três mil? Você vai ficar contando aqui. Mil, dois mil, três mil? Imagina, você vai ter que fazer isso. Sistema A, B, C, D, E, F, G, H. É complexo. Então, se eu não tiver um instrumental adequado, se eu não tiver um sistema de trabalho que facilite todo esse processo, eu não consigo dar conta. Então, aí, tudo isso entra nessa categoria do que eu chamo do melhor, do mais adequado. E por fim, mas não menos importante, nós temos a questão do pessoal. Isso também, pessoal, gera uma confusão imensa em radiestesia, certo? Que são aquelas práticas ou ideias pessoais que estão dentro do trabalho de qualquer radiestesista. Também não entra no certo ou no errado. Um exemplo. Sérgio, já muita gente falou pra mim, eu gosto de fazer uma oração antes de fazer uma avaliação, de fazer uma análise. Tá certo ou tá errado? Não tem certo ou errado. Se você se sente melhor fazendo uma oração antes, faça. Ok? Isso não é um problema. Se você acha desnecessário, tudo bem, também não tem problema algum. Tá certo? Isso são coisas pessoais. Um exemplo recente. Uma aluna minha vai pra uma atividade, alguma coisa assim, vai ficar alguns dias no retiro. E aí o pessoal falou que pode levar lá instrumentos, no caso, que são usados em terapia. Pra algum tipo lá de meditação, energização, alguma coisa assim. E ela perguntou pra mim o que eu achava. Se podia levar, se não podia levar. Eu falei, você que decide. Se a pessoa vai se sentir bem com aquilo, não tem problema algum. Tá certo? Qual que é o problema por trás das questões pessoais? É que uma coisa é a pessoa se sentir bem. Ah, eu sinto que quando eu faço uma oração antes, eu trabalho melhor. É uma coisa totalmente pessoal. Tem um monte de gente que não faz oração nenhuma e também opera bem. Mas beleza. Isso te ajuda? Ótimo. O erro começa quando a pessoa começa a pegar isso. E aí ela começa a passar pra frente como sendo uma condição para um bom trabalho. Então, antes de praticar a radiestesia, necessariamente você precisa fazer uma oração. Ou você precisa fazer a oração XYZ. Não tem nenhuma relação. E eu sei, tem um pessoal que briga comigo, que não gosta quando eu falo isso. Porque fala que a gente tem que tirar totalmente essa questão religiosa da radiestesia e tudo mais. Eu penso da seguinte forma. Nós tivemos grandes radiestesistas religiosos. Posso citar aqui Jean Lafoy. Posso citar Belisal. Ambos, inclusive, eram fãs de orações antes de fazer análise. Ambos faziam. Kate Berler, grande radiestesista, fantástica, maravilhosa. Todos eles eram pessoas religiosas e tinham uma vivência religiosa. E isso nunca atrapalhou o trabalho deles. Mas todos eles também sabiam fazer essa diferenciação. Tá certo? Então, pessoal. É isso. E se você gostar desse vídeo, aproveita aí. Aproveita aí. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para você receber as notificações. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.